Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a parte 4 do nosso Pokémon Masters aqui no canal. Antes de começar, fazer aqui sempre que eu tenho aqui os pontinhos, oh, estão aqui a falar dos level up manuals. Pronto, sempre que eu entro no jogo venho aqui ver aqui os pontos de exclamação, ver o que é que se passa aqui. Why don't you check level up manuals, ok, estão-me a dar aqui pistas basicamente. Vamos falar aqui com o Barry, nosso novo membro, conseguimos o Barry aqui na última parte. Estamos aqui no capítulo 2 e o capítulo 2 ainda não está completo, já batalhámos com ele, mas vamos ver aí. I love you got a big open field, bl 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 bl. Ok, basicamente parece que estamos a aumentar a relação com estas pessoas para ver ali os coraçõezinhos e assim e tudo mais. Over there too. Passa oizo, passa oizo public player. Ok. Oh, 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 oh. Beauty, ok, oh, 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 oh. Beauty, ok, estos são os beauties. Ok. Hmm, next move, if you just stand there. Wait for you to make a decision. That's strategy too. Ok. Basicamente parece que estão todos a dar... indicações sobre a maneira como se se joga ok e agora vamos continuar temos aqui um update será ou será que já vimos isso aí ok ok temos aqui player o que é isto no new player notifications ok vamos aqui vamos ao explore vamos continuar aqui ou 5 pés de dois tem um update ah porque nós agora temos aqui o berry verdade ok eu faço isso off screen vamos aqui capítulo 2 e estamos estamos aqui challenge in the cave team break team break apareceu aí na última parte aqui no é no capítulo 2 basicamente são mascarados e acho que é tipo a team é tipo team rocket é tipo maléfica a equipa assim mais duvidosa olha eles aqui isto não são os mesmos da outra vez I feel eyes on me could it be oh olhe esta música bad ass ok all the fun ok vamos aqui team break team break vamos ver o que é que eles têm aqui apareceu ali no início fraqueza zerba e elétrico ok 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 temos que olhar porque embora pokémons no geral tenham mais que uma fraqueza aqui aparece só uma só uma fraqueza ok por isso vamos começar aqui vamos aqui aqui vamos aqui aqui no novo espaço aqui no novo espaço aqui aquilo é carregado posso usar aqui thundershock ok ok basicamente eu devia guardar energy ball eu não vou usar nada Posso usar por exemplo aqui Thundershock Será que eu consigo com o Thundershock matar o Nosepass? Eu consigo? Ok Vamos usar aqui a Energy Ball assim Ok, ok Thundervolt Aqui neste amigo One Shot E aqui posso usar a Energy Ball Tenho que esperar, eu acho que tenho que esperar que isto carregue basicamente E se calhar devia aprender um ataque novo também ali na Snave Um ataque de erva que carregasse mais rápido Mas estamos aqui, Vitória Fácil Vitória Fácil Vamos ver se subimos aí de nível ou alguma coisa Acho que não Acho que não Vamos ver o que é que se passa aqui Ok Darn it, you'll pay for this Oh boy Sure, I sure will Ok Ok Temos aqui um crazy scientist Um cientista Hmm Somebody is in our hideout Ok Vamos Aí batalhar Some fine specimens here Blah 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 Ok, vale Team break Bom lado Vamos ver o que é que eles têm por aqui Espero que sejam fáceis de derrotar Um Trap Inch Um Trap Inch Fraqueza do Zubat Elétrico Será? 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 Ok Zubat Thunder Shock Ali Ok Vamos aqui Energy Ball No Trap Inch Não sei se mata Ok Thunder Shock outra vez ali no Zubat Se calhar devia ter usado logo Thunderbolt E ok Vamos Thunder Shock ali naquele Naquele Zubat E agora Ok Usar outro Thunder Shock ali naquele Zubat Badly Poison Ok A sério? Ainda não consegui acabar com aquele Zubat Nossa Ok, ok, ok 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 É que se ataque Oh Eu precisava de usar Aqui Energy Ball Se achava Ok, pronto Já podemos usar Energy Ball Temos que esperar ali que aquilo carregue Tadinha da nossa Stormy 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 Eu nem vi Acho que foi o Poison Fang Do Zubat Ou alguma coisa assim Que deu o Poison Ok Ok Complete Ele está ali a dizer-nos adeus Parece um trollzito Nível 9 27 Special Attack Oh Nós não temos muito Special Attack Na Snivy Ok E na Stormy também não Não Ok Se calhar devíamos simplesmente usar mais o Special Attack Bones Ou Special Attack Boost Da Snivy Em vez de atacar Não sei Mas basicamente Mas basicamente todos os Pokémon tem a típica fraqueza com terra Por isso Snivy é incrível Hummm Temos aqui parte 2 Eeeeee 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 Eeeeeeeeee Ok Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui E ver Que mais Pokémon é que a Team Break tem? Ooooooo Um nadador Com máscara Eu gosto de maneira como eles mantêm as sprites Só metem mais a mascara Alright Ok Team Buraku Vamos Vamos ai Ok Tem dois pokémons ali em frente Ok Isto Snivy Special Attack Axe Special Attack Isto Oh É tudo fraco Primeiro no Fempy Vamos primeiro no Fempy Usar ali E acho que posso usar aqui o Special Defense também Vamos usar Energy Ball ali naquele Geodude Não 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 Ok Thundershock Usei Thundershock no... Ok Ok No Float Zone Ok Ok Este Energy Ball vai para o Geodude Vamos ali Já selecionamos o Geodude para o Energy Ball E agora Posso usar aqui Thundershock muito rápido X Speed Ok Thundershock Deve matar? Mata sim Fácil Fácil O X Special O Special Attack Boost Dá jeito Hum hum São basicamente suportes Elas as duas são basicamente suportes Hum Se tivesse mais ataques de jeito aqui era Ok E esta musica agora? E este violino? Nossa Ok Vamos Seguimos em frente Sozinhos Assim sem grande coisa Ok Era engraçado se desse para andarmos mesmo Ou tipo selecionar o que ver no mapa Oh Temos aqui uma pan Oh You wanna get past me? Be my guest Ok Well I'd like to say that But I should do my job Ok Bait Ok Foi bait Vamos ver o que é que ela Tera aqui para nós Espero eu que nada Assim De outro mundo Ok 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 Tem ali um Sefilo Sefilo já sabemos errar que conta eletrico só Hum Não é tudo erva Uau Hum Vamos primeiro aqui no No Freelish Primeiro ali no Freelish One shot Energy Ball Energy Ball Aqui no Sefilo Ok Amigo Sefilo Paralisou Uau Ok 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 Vamos usar aqui outro Outro Energy Ball E Estamos bem E agora neste aqui Ah Embora esteja paralisado Devo tentar Ali Ok Será que Energy Ball E One shot Ok Snivy Snivy está a trabalhar super bem Snivy está a trabalhar super bem Snivy devia estar no meio Basicamente Hum Agora Vamos ver O que mais esperar Eu não sei se no futuro poderemos mudar o nosso próprio companheiro Hum Eu acredito que sim Eu não quero ficar com o Pikachu para sempre Mas vamos ver aqui Nível 10 Nosso Special Attack Through the roof Snime Nossa Special Defense e Defense estão ali em cima Assim como na Star Basicamente só um suporte Só um suporte aqui para nós First Time Rewards Temos aqui mais gemas Temos aqui mais TMs Podemos usar as TMs aí E isso é uma coisa que eu vou ter que olhar daqui a pouco Deixa eu ver quanto tempo é que nós estamos 12 minutos mais ou menos Friend or Foe Oh Ok Vamos ver aqui Friend or Foe Friend or Foe Quem será? Quem será? Rewards são gemas Gemas é bom Ainda não utilizamos gemas Ainda não sei Very We found you Team Break Oh Quem é? What? Wait He's not wearing a mask Blah 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 Guess I jumped the wrong conclusion again Paulo Ok A Pokemon Trainer Blah 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 Yeah Don't let your guard down Ok Ok É um Palpita Oh Um Size Method Um Size Method Wow Let's take him out Wow Ok Ok Batalhamos agora a seguir É agora tipo boss battle Ok Isto é capaz de ser perigoso Isto é capaz de ser perigoso Vamos ter que usar ai os boosts Certamente Hum Mas eu acho que conseguimos fazer isto Eu acho que conseguimos fazer isto Sem problema Vamos ver Nível 10 Temos que lutar contra um Size Method Size Method é Quad Week Para erva Vamos esperar que isto funcione Como normalmente Funcionaria num jogo de Pokemon Hum Será? Ok Mais um bocadinho no loading Ok Ok Iiii Tem ali Uuuuuh São Ok 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 Thundervaults Aqui E E basicamente Eu vou usar já o Special Attack Boost Vou dar aqui um Thundershock Vamos aqui Energy Ball Ou vai usar Energy Ball não qualquer Ou vai dar ali no Vai dar já no Size Method Vamos usar já o Size Method Ou Ou Não Ok Ok Special Defense Boost Também Vamos Energy Ball Eu se calhar devia Ok Special Defense Drop Bom 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 Eu posso usar aqui Thundershock Toxic Ok Toxic Badly Poison Na Stormy Vamos usar aqui outro Energy Ball Smivey Smivey é incrível Ok Podemos usar um Thundershock no Size Method Para acabar com ele Vamos usar um Thundershock E acabamos com o Size Method Ok E agora Estamos quase a poder usar O nosso Especial O nosso Sink Vamos aqui Mais um Energy Ball E o que fazer E o que fazer Neste aqui O que é Espera ai Vem aqui um Atrás Certo Isto é fraco contra Electric Vamos usar já o Especial É a primeira vez que estamos a usar o Especial do Pikachu O Sink Ou Ou Thunder of Newfound Qualquer coisa Não reparei Uau 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 Ok Yikes Muito forte Energy Ball Ele está na mitad mesmo aqui Só para servir de suporte E acho que falta um Vamos agora Marini Vamos esperar carregar o Thundervolt Será? Esperamos carregar o Thundervolt E Thundervolt Deve dar One Shot Eu quero acreditar que sim Exatamente Ok Batalha Boss Fácil Hum Só dar um Poison Na Starmy Starmy está aqui só para o Special Defense Boost Yikes Ok Nível 11 Nível 11 Estamos bem 3 de Special Attack Bom Aqui 2 de Speed E 3 de Vila 2 de Special Attack Ok 2 de Special Defense Está com os estados super equilibrados Aqui a Starmy Também é um Pokémon já evoluído Hum Vamos ver aqui 75 Moedas Ok 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 Está a ser super Super fácil Acho eu A Friendly New Rival Ok Isto deverá ser o fim É Só neste capítulo Já é o segundo Terceiro Boss Não me lembro Acho que é o segundo Ah Que o primeiro foi o Barry E Ok Este basicamente vai ser o nosso rival Hum PML Ok Ok Você está pensando em competir também? Ah Não, obrigado Acho que vou passar Porque eu estou pensando em colocar A minha própria equipe Para entrar o tournament Ok Bom Vamos Ok Fácil E Você pode agora Exchanger itens Para adicional Move Codes Loads In the Shop Extende o seu move Codes Ok Ok Podemos aumentar Aquela coisinha Ok Estamos praticamente com 19 minutos Vamos acabar esta parte por aqui Oh Ok Quem é este? Você é o Lear, certo? Você é o Lear, certo? Eu não aprecio você e o Krona Eu não aprecio você e o Krona Eu não aprecio você e o Krona Eu aprecio você e o meu amigo AJ Ok Ok Rachel Ok E o Sawyer Tom Sawyer Ok Vamos Podem sair de Macra Muito, muito obrigado Vamos Vamos Acabar Esta parte Missões Ok Você pode acessar a missão No seu telefone Ok Você tem uma nova missão Veja isso no seu telefone Eu vou deixar isso para a próxima Parte Espero que estejam a gostar Não se esqueçam Deixem ai o gosto Inscrevam-se no canal E eu vejo-vos Na próxima parte Onde Vamos começar ai A ver as missões e A ver que updates é que nós temos Até lá Fiquem bem e tchau